Do outro, do lado, do outro, senhoras e senhores, em culminação da maior festa da matada, porque eles não ficam alfa com vocês, Jorge, 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 Jorge e Santa! Tira, 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 Tira! Chdeep inusão A única casa, ind volver Tu fabrica A cálculo todo no pode parar No la está Allum czar Be helping si tu existences Por background, combino maledas Amém. 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 Amém.